Música Além de ser nosso satélite natural, a Lua faz parte das superstições de algumas pessoas. Os antigos dizem que as fases da Lua influenciam na agricultura, na gravidez e no corte de cabelo. No caso da agricultura, eles comparavam o crescimento das plantas com o do cabelo, e acreditavam que o que faria bem as plantas também ajudaria os fios. De acordo com estas crenças, veja como os fios reagiriam. A Lua cheia é considerada a melhor fase para resolver o problema dos cabelos fracos, finos e sem volume. Acredita-se que nesses dias os fios têm um maior volume, tornando-se mais fortes. Cortar os cabelos na Lua crescente pode dar a força necessária para aumentar o comprimento, além de deixar os fios mais resistentes à queda. Esta também é uma ótima fase para retirar a tintura e outros processos químicos dos fios. A Lua nova é indicada pelos mais velhos para quem deseja ver seus cabelos com mais brilho e força. Este estágio lunar também é indicado para quem quer mudar a cor e gosta de fazer escova, pois dizem que a faz durar mais. Para quem deseja diminuir o volume do cabelo e fortalecer a raiz, a Lua minguante é a época mais recomendada. Esta é também a melhor oportunidade para quem pintou o cabelo e deseja voltar à cor natural. Não há uma comprovação científica de que a Lua interfira no crescimento do cabelo, mas se você acredita que pode ajudar, escolha a melhor fase para cuidar dos fios. Este foi mais um artigo do Portal Zoom. Para vê-lo na íntegra, acesse nosso site pelo link que está na descrição do vídeo. E não esqueça de clicar em inscrever-se para receber as últimas atualizações do nosso canal.